O que é isso? E a empresa, que é a Pepper Administra, é o maior conglomerado tecnológico da Terra. Interessante. Inclusive, estão falando que a Jane vai ganhar um prêmio Nobel. É, elas devem estar ocupadas porque odiariam perder vocês dois conversando. Testosterona! Com licença. Quer uma água? Eu já volto. É, mas a Jane é melhor. Parece que foi uma luta incrível. Pena que eu perdi. Se eu soubesse que seria uma luta aérea, sem dúvida teria chamado você. Não, não, eu disse da boca pra fora. Só quero parecer dourão. Estou feliz de estar seguindo pistas frias naquele caso de pessoa desaparecida. Vingar é o seu mundo. E seu mundo é louco. Me sinto em casa aqui. Achou lugar pra morar no Brooklyn? Não consigo pagar por uma casa no Brooklyn. Então relaxa, amigo. Eu levei voando até o palácio do general, larguei os pés dele e disse, bum, era o que eu procurava. Eu preciso de um gole disso. Ah, não, não. Este aqui foi envelhecido durante mil anos. Nos barris feitos dos destroços da frota de Brunhão. Não foi feito para os mortais. É, nem a praia de uma rala, Eirinho. Pare de tentar nos assustar. Me dá. É. Tá bom. Este é o senhor. Como uma garota legal como você veio trabalhar num buraco como esse. Um homem me tratou mal. Você tem um péssimo gosto para homens. Ele não é tão ruim assim. Tem um mau temperamento, mas lá no fundo ele é fofo. O fato é que ele não é como ninguém que eu conheço. Todos os meus amigos são lutadores. E acontece que esse cara Passa a vida evitando lutas porque ele sabe que vai vencer. Parece incrível. Ele também é um bobão. Garotas adoram isso. O que você acha? Devo esquecer? Ou devo investir? Investir, né? Ou o que ele fez que foi assim tão mal? Ainda não fez nada. Mas nunca diga nunca. É legal. O que é legal? Você aí, Romanoff. Não, nós não... Aquilo... Tá tudo bem. Ninguém está violando nenhuma lei aqui. É que ela não é uma pessoa... Muito aberta com os outros. Mas com você, ela fica à vontade. Não. A Natasha só... Gosta de flertar. Eu já vi flertando. Bem de perto. Não é desse jeito. Olha... Com uma maior autoridade em esperar por alguém por tempo demais. Eu digo... Vocês merecem ser felizes. Não... Não é do que eu fiz isso. Eu já vi... O que é o que é? O que é o que é?